O São Pedro vai se acabar Onde é que há Rosmaninho para nós queimar? Olha, Rosmaninho para o São João A Maria não está lá Ela está a fugir A Maria está a se esconder A Maria está a se esconder Rosmaninho para logo à noite Para cantarmos e saltar o São João A Maria está a se esconder